Bem-vindos aqui a mais um vídeo e esta semana vamos falar-vos sobre efeitos de som, fade-in e fade-out. E o que é que é isto? Isto é aumentar ou diminuir gradualmente o volume do som, principalmente nas fases iniciais e finais do vídeo. Habitualmente vocês quando gravam um vídeo o nível do som é obviamente sempre regular, ou seja, é constante, mas vocês podem fazer com que, por exemplo, no início de um clipe o som vá aumentando. Por exemplo, eu tenho aqui um clipe, vou clicar no clipe, este clipe até tem um ruído, mas vamos, por exemplo, passar para aqui. Ok, já reduziu o ruído. Eu vou fazer primeiro aqui um corte ao vídeo, ok, ele começa sensivelmente aqui. Eu gravo primeiro os vídeos e depois eles começam a gravar, só depois é que faço o corte da parte inicial e final. Vamos ver onde é que eu começo propriamente a falar, é sensivelmente aqui. Este é um vídeo que vai sair futuramente, que eu já estou aqui a fazer a edição para lhe mostrar. Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre economia. Pronto, ok, ele vai começar aqui. Bem-vindos, começa aqui. Eu vou clicar no Z para fazer zoom. Aqui, ok. Play. Bem-vindos. E ele começa aqui sensivelmente, ou seja, vou chegar aqui, vou primeiro cortar o vídeo, selecionar, cortar tudo o que está para trás. E vou agora diminuir um pouco o zoom. Diminuo um bom bocado. Clico na tecla V para selecionar e vou pôr isto para o início. Vou arrastar aqui para o início. Vamos imaginar que eu quero colocar, em vez de começar logo muito barulhante. Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre economia. Eu posso colocar aqui um efeito no início para o som subir de forma gradual. E como é que eu faço isso? Vou aqui aos efeitos de áudio, efeito, ou melhor, transição de áudio, crossfade. Eu tenho aqui três efeitos. Deixe-me selecionar a potência constante, que é aquela que está pré-definida, ou seja, este é o efeito pré-definido para o som, o que tem uma tecla, um quadradinho azul. Eu posso clicar, arrastar e colocar aqui no início do som. Vou fazer aqui um zoom. E o que é que vai acontecer aqui? Vocês podem ver que o efeito fica aplicado apenas no som e não no vídeo. Aqui esta faixa em baixo é do som, a parte de cima do L e a parte de baixo do R. Vamos colocar aqui a timeline e vamos ver como é que o som acontece. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se vocês ouvirem, repararem, ele começa com o volume baixo e vai subindo gradualmente. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vocês veem que aqui já está um volume mais elevado, mas ele começa com uma potência pequena e vai aumentando. Nós podemos fazer aqui definir a duração, ela está definida por um segundo. Posso pelo menos, por exemplo, clicar em dois, ele vai ficar um pouco maior e em vez de subir só daqui a aqui, vai subindo gradualmente neste espaço todo de dois segundos. Vamos clicar para ver. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vem que a abrangência de tempo é maior para a subida do volume de som. E eu posso usar o mesmo efeito para a parte final do vídeo. Ou seja, ele na parte final, em vez de subir gradualmente, porque ele já está no volume máximo, vocês podem usar o mesmo efeito para ele diminuir, ele automaticamente detecta e ele vai diminuir aqui o volume. Ou seja, ele vai chegar aqui e vai reduzir o volume de som até zero. Em vez de ser um som com o mesmo volume desde o início ao fim e depois corta, ele vai diminuindo gradualmente. Vamos ver o que é que acontece. Pronto, podem ver que aqui na parte final ele vai diminuindo. Está a começar o vídeo de início, vamos clicar. Ok, eu ainda não cortei aqui a parte final, eu vou cortar. Vou clicar no zoom para reduzir aqui a parte final porque eu ainda não cortei isto. Ou seja, vou cortar, vou arrastar a linha de tempo para ver a parte onde eu corto, que é aqui. Seleciono isto. Flico no V e seleciono, desseleciono. E agora sim vou colocar o efeito de potência constante. Como vocês podem ver aqui, vou voltar outra vez aqui e eu vou fazer aqui aumentar para 3 segundos, por exemplo. Definir duração. Isto aqui é horas, minutos, segundos, frames. Ok? 3 segundos. E vamos ver como... No próximo vídeo. Adeus. Vocês veem que aqui o Adeus já apanha mais parte do vídeo, por isso ele já vai reduzindo aqui gradualmente até deixar de se ouvir o som. Ou seja, neste vídeo vocês ficaram a saber um efeito que vocês podem utilizar, seja no início ou no fim dos clipes, para aumentando ou diminuindo gradualmente a potência, o volume, digamos assim, do som. Então, vemos aqui mais especificações sobre o efeito, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vocês podem ver aqui algumas características do efeito. Ou seja, nesta opção vocês veem o controle do efeito que vocês selecionam aqui. Neste vídeo ficamos aqui com a introdução de uma funcionalidade de efeito de som, que é bastante útil, essencial para se fazer os vídeos. Deixo a dica, obrigado e vemo-nos então no próximo vídeo. Adeus. Adeus.